E para fechar bem o dia, uma imagem que vem lá de Lusiânia. Hoje, olha só, uma família recebeu alta do Hospital Regional da Cidade. Todos recuperados da Covid-19. Pai, mãe e filha passaram 14 dias internados. Na saída, eles receberam homenagens dos profissionais do hospital. Os três são moradores de Lusiânia e agora devem continuar em isolamento domiciliar por precaução.